Música Eita, muito bonito Tudo bom seu Zé, como é que está a vida? Eu estou tranquilo, eu estou bem, você está bem? Eu estou bem Você está... Ih, isso aí é amor antigo Está de vestidinho curto É, mas hoje vem o vestidinho, então, Zé, como é que você está? Vestidinho curto, mamãe não gosta, que legal Boa tarde seu Zé Desculpa eu chegar filmando aí, não queria perder a chegada da turma aí Você mora num lugar gostoso aqui, hein? É, é uma pena que a maré está um pouquinho cheia, senão eu ia levar você ao lugar que eu vivo Mas não é aqui que o senhor vive? Não, eu vivo aqui, mas tem a praia, tem o rancho, tem o rio Não, a gente volta outro dia, então, não tem problema Então, volta outro dia Pronto, não sabe nem mexer na rua Você já usou isso aí, ô Paulinha, estilingue? É, depois dá uma pelotada nisso Olha o carro do homem Olha o meu carro lá, hein? Não, o meu carro também O dedo você pode acertar, olha o que você quiser Pera aí, deixa eu ver você, Rosinha Deixa eu ver você fazer, não fica de costas não Ah, você pensa que eu não sei? Joguei muito isso aqui quando é criança, meu filho Você conhece o que, não conhece o que? É caralho, né? Ih, já está achando dinheiro É, já está achando dinheiro Já está pagando dinheiro inteiro Não, é que eu chego um cidadão aqui, uma criança, um nenenzinho e uma mulher Aí eu deixo o carro ali, aí não tinha água, acharam que eu ia comprar água aqui Aí pedi uma, eu falei, ah, pode chegar aí, chega aqui, eu parrei a casa hoje Ah, mas eu, ah Está limpa a casa? Não, você preparou para as visitas? Agora, agora eu botei uma cadeira para nós sentar, para nós conversar, né? Então, legal Vou conversar um pouquinho, então? Vamos Na rede, você não está na rede Ah, na rede é para dormir Será que a gente vai aqui fora ou lá dentro? Ah, pode ser que for na área, fica mais fácil Fala na área é melhor, né? Fala levando daí que... Você está filmando, está fazendo uma reportagem? Então, a Péola me convidou para vir registrar o grupo de vocês, né? De fandang E também para falar da vida de vocês, né? É E ainda vamos... Tem que falar mal do outro Falar mal do outro é uma censura corta Não dá certo E você vai com o YouTube aí? Não Não O seu Zé... Não, pode deixar... Pode deixar... Pode deixar o celular para mim Deixa aí, Paulinho Deixa aí deixar a coisa aí porque... O seu Zé, eu queria que o seu contasse para a gente O seu falou que ia fazer um café, né? Eu fiz um café Aí eu tive uma grata surpresa Que além do café, tem uma coleta dura E tem um... O cara... O cara... O cara do roxo Esse é o cara roxo O cara que era comum na mesa dos caissara Então isso aí fazia parte do cardápio do caissara A comida do caissara Mas você não fez de propósito Você fez... Você tinha isso aí Não, eu tinha... Eu colhi do quintal e aí ficou, né? Quando a dona Pelda falou que vinha para cá E aí eu... Resolveu fazer Resolvi e cozinhei para ter uma... Vamos mostrar... Vamos mostrar o cara do roxo Porque assim, eu já tinha ouvido falar Que parte que ele é roxo? Na hora que você corta ele, você pode cortar aqui Isso Aí você vê que ele tem uma parte roxa Uma parte meio roxa É a parte roxa e a carne branquinha lá Você vê então, tá? E é da família do inhame E eu comi, achei uma delícia É, é Muito gostoso Mas isso aí fazia parte da culinária do caissara Vocês comiam esse aí? Comi esse aqui É comum Essa parte que é mais roxinha É, é comum Só que tem uma espécie Que a carne é todinha roxa Ah, inteira roxa Todinha roxa Como tem a batata todinha roxa E o sabor é igual? O sabor é igual O sabor é Todo... Tanto faz esse aqui que o outro roxinho É tudo... É tudo o mesmo sabor Muito gostoso, né? É da família do inhame Agora, essa polenta aqui não é de moinho não, né? Não, isso aí é de supermercado Isso aí é feito de farinha de milho Então, vocês tinham moinho? Aquele que tinha pedra, não? Para moer, não? Não, o caissara era mais farinha de mandioca, né? Não era... Tinha a roça de mandioca Então, tudo em torno do peixe e a farinha de mandioca e a banana Aham Então, o milho é dos caipiras da Serra Sima Serra Sima Como... Aí vocês chegaram Não deu tempo Não deu tempo Legal Ô Zé, vamos sentar lá pra fora que a gente mais gostou Que essa luz aqui tá bem... Tá bem escura Não, tá bem diferente... É luz artificial, né? Aqui a luz mais natural, fica bonita Se você quiser sentar na rede, não sei se você fica à vontade na rede É... Porque fica bonita a cena ali, você sentado na rede Aqui Aí você fica à vontade Tá... Tá confortável aí? Fica bom Chegar mais pertinho então Aqui está tranquilo Beleza Ô Zé, então vamos explicar para as pessoas, nós estamos aqui na Praia do Puruba, né? Aqui é a Praia do Puruba Mas você não nasceu aqui, né? Não, eu sou caissara nato desde o meu bisavô, por parte de pai e por parte de mãe, todos eram caissara, tá? Só que meu pai era da Praia Grande do Bonete, né? Meu avô era de lá, minha avó era de lá E minha avó era da Maranduba e meu avô era da Praia das Tuninhas Então, mas são caissara antigos, então quer dizer, a minha geração vieram não sei quando Mas eu sou caissara nato, de muito tempo, né? Tá certo Então... E por que que você está aqui no Puruba? O que que é? Você comprou depois ou veio morar pra cá? Não, porque quando moleque eu saí e fui pra um colher de padre pra conseguir estudar um pouquinho O seminário É, eu tive um seminário, depois aí me expulsaram do seminário, né? Posso perguntar por quê? Bom, depois eu não era Então, quer dizer, aí eu não consegui, mas eu não tinha vocação Não tinha vocação É, não tinha vocação O padre notaram aí, dispensaram, fala que não tinha jeito Tá certo E aí eu saí pra cair no mundo, né? Então, quer dizer, hoje eu sou um cara, sou um caissara, mas sou aposentado da SESP Eu sou eletricitário, mas eu sou técnico em subestação e usina, né? Em operação Então, eu vim pro Puruba porque eu achei que nunca mais eu ia conseguir escutar o barulho do mar na cama, né? Porque quando nós era criança, nossa casa lá na Caçandoca, quando o mar tava ruim, o mar que a gente fala, hoje chama ressaca, a gente falava que o mar tava ruim A espuma da casa vinha a soleira da casa Nossa! Então, quer dizer, depois disso aí a gente foi obrigado a sair de lá porque o recurso era escasso, era difícil Então, que nós somos insetos irmãos Aham Nós somos insetos Então, pra criar a Caçandoca fica uma praia longe da rodovia Caragó Batuba, ela fica mais ou menos 3km E era picada, ou você vinha a pé ou você vinha de canoa, e quando o mar tava ruim, não tinha acesso Uhum Tinha que vir a pé, então... E aí, a dificuldade pra turma estudar, então minha mãe resolveu trocar a praia da Caçandoca, que era quase a metade da praia do meu pai Uhum E a casa que tem na Maranduba Na Maranduba, tá certo Então, até hoje, minha mãe tá lá ainda Sua mãe tá lá? Minha mãe tá com 91 anos Nossa! Ela tá lúcida? Tá, tá lúcida, mas, quer dizer, sem momento de lucidez e de momento que ela não quer falar com ninguém Mas ela tá lúcida, escuta bem, enxerga bem Ô Zé, vamos falar o seu nome completo? Meu nome é José Roberto dos Santos Por quê? Porque quando eu fui registrar, meu pai gostava de tomar umas cachaça E quando ele saiu pra ir registrar, ele encontrava o Escrivão e já era amigo dele Aí ia de manhã, ficava à tarde, no outro dia que ia fazer o registro Mas eu ficava tomando o goró e ele levava o nome, tudo no papelzinho já marcado Mas quando chegava na cidade, cadê o nome? Esquecia Aí eu falava, aí era o Escrivão que colocava o nome por conta dele Então, na minha casa tem José Roberto dos Santos, tem Maria Estela Lopes dos Santos Tem Osmar Lopes Giraldi, tem, então, quer dizer, só um pessoal, cada nome Porque a minha mãe é Ataí e Giraldi dos Santos E meu pai é Olavo Lopes dos Santos Então, quer dizer, então na nossa família ninguém tem o nome de todos igual Entendi, tá, um sobrenome diferente, né? São sobrenome que dá diferença, mas nós somos do mesmo pai e da mesma mãe Pai e da mesma mãe, tá certo O lugar que você nasceu, exatamente? Eu nasci na Caçandoca Na Caçandoca E aí vivi até 12 anos lá Até 12 anos Eu queria saber, assim, a data que você nasceu 22 de sete de 52 De 52 Isso, né? Que jeito que era lá a casa que você cresceu? A casa era metade de sapê E tinha um salão grande Um assoalho grande E do outro lado tinha coberto de telha Aí tinha dois quartos E um quarto pequeno Então a casa era uma casa típica de Caçara Só que uma parte era a telha e tinha o assoalho de tábua Tinha assoalho de tábua Tinha assoalho de tábua Tinha assoalho de tábua Onde acontecia de vez em quando uns bate-pé Então quer dizer Chamava bate-pé mesmo? Era um bate-pé Então eu fazia a função e chamava a função E vinha o bate-pé Então quer dizer Acontecia isso de vez em quando em casa Não era sempre Então Mas quando a folia chegava lá Que a folia Quando chegava a folia do divino E passava Às vezes com o tempo ruim Ficava mais tempo E sempre ficava em casa E aí então tinha a festa o tempo todo Que o pessoal dava lá Então era Tinha comida Bastante comida E tinha o bate-pé Pousava a folia pousava lá? Pousava, pousava Passava dois, três dias em casa Dois, três dias? Eles passavam e iam cantar por fora E vinha E voltava pra pousar E voltava pra pousar De certo porque o pozo era bom ali O pozo era bom e tinha comida forte Então Tá certo Você falou que uma parte era de telha Devia ser telha de barro, né? É aquela telha A telha A telha antiga Aquela telha antiga Arredondada, né? Bem arredondada, né? Então E a outra parte era sapê E as parede? A parede era tudo pó a pique Tudo pó a pique Quer dizer Tinha É o pó a pique Na parte dos cortes Era revocado por dentro E revocado com a mão, né? Não era um reboco bem feito Mas a parte de fora Era tudo pó a pique Então Como era bem protegida de telha Ela Aturava bem Não estragava Era difícil estragar Então Fogão de lenha Fogão de lenha Mas na época não tinha nada, né? Na época você Eu falo Era difícil porque Você não tinha ave encanada em casa Você não tinha papel higiênico Banheiro 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 Chamava um trecho lá Que chamava cagador Então você chegava Aquele lugar lá E ia Aquele lugar que você ia pra lá Então Quer dizer Não tinha banheiro A água encanada não tinha Sabão O sabão O sabão era feito Sabão fazia Fazia Minha avó que fazia Minha avó era parteira Então Minha avó fazia sabão Sabão de cinza De cinza Catecoada Exatamente Eu guardava Um punhado de cinza Depois botava De molho Tirava aquela água E ia apurando Aí quando Todo tipo de gordura Que tinha Ia aproveitado Pra fazer o sabão Vocês criavam porco? Não O caiçara não era de costume Criar porco Mas às vezes morria Alguma criação Quando morria Algum bicho Meu tio Tinha cabrito Às vezes O porco Alguém que comprava Essas coisas Então trazia sebo De algum lugar Então fazia o sabão Mas o sabão era feito Com uma porção de mato Tinha pita Tinha uma porção de mato Tinha a A noga A semente da noga Que era socada Colocada Eu não conheço a noga Essa que ela deu A estilingada ali É uma semente Ah é aquela semente? É Ela como parece Tem um óleo Como se fosse a mamona Sim Só que ela era grande É Jogou fora a semente da noga É Mas aqui tem bastante Tem? Tem bastante É uma árvore O que que é? É uma árvore nativa do pedaço Então ela produz Bastante semente E na época Essa noga Tirava seu óleo E também usava Como na emergência Na precisão Quando faltava querosene Como uma lamparina Ah porque queimava a óleo Ela queima Então você quebrava a castanha Que ela é dura E fazia um espetinho de bambu Colocava cinco, seis No espetinho Ah mas ela mesmo já queima É Aí você punha no fogão de len Esquentava um pouquinho E ela pegava fogo Que ela ficava queimando Dando uma luz Ficava aí cralhando Ela servia como uma lamparina Nossa não precisava Nem tirar o óleo dela Não, não Não era o óleo Que era pra queimar Era ela mesmo O óleo era tirado Pra você fazer o sabão Ou pra alguma coisa Que era necessário Mas não Não era Não era Você falou da distância Pra ir pra Batuba Ou pra Caraguá Não sei É Vocês tinham algum animal Não, não O caissara Na nosso lugar lá É difícil Ninguém tinha animal No cavalo Essas coisas Porco Não gostava O pessoal do caissara Era canoa Como um del É Canoa E o apé O apé Ah sim, desculpa O canoa e o apé Pra ir pra outro lugar Pra outro lugar Então quer dizer Não usava o animal Pra coisa Agora criava um pato Criava galinha Criava peru A ave A ave sempre tinha A ave tinha Porque plantava-se a roça A roça Quando dava Não virava o ano todo Então guardava o feijão Colhia o milho Agora a banana sempre teve Banana na nossa região O peixe e a banana Era farto Tinha bastante Mas então Vocês caçavam também, né? Sim, no caso O caissara A maioria dos caissara Ele tanto pescava Como caçava Então a caça Na época de pegar O passarinho Essas coisas Que era tudo respeitado Então mas O pessoal caçava assim Tinha Então ia Seu pai caçava? Meu pai Meu pai não gostava De matar nada Não pai Mas já a minha avó E eu que ensinava nós A caçar A fazer laço A fazer o kumbu Que o kumbu Aí o pessoal fala assim O kumbu pra que que é? O kumbu é uma armadilha Que você pega a gambá E a gambá na época Que ela tá gorda É uma carne boa É uma carne boa É a época que ela tá gorda É de mês de abril, maio, junho Até julho Depois Não adianta você pegar É que nem a tainha É a mesma coisa É ruim É ruim Mas esse kumbu Que jeito que é essa armadilha? Kumbu é uma caixa de madeira Quer dizer que ela tem uma tampa Como se fosse uma ratoeira Uma ratoeira É uma ratoeira Que aí entra lá desarma E ela desarma E ela fica presa Fica presa Mundel não usava? Não, Mundel usava Mas aí o Mundel Era outro sistema de armadilha É Que o Mundel era feito no carreiro da caça Sim Então aí caia toda a caça Caia a paca, caia o tatu, caia o lagarto Caia todo o bicho, né? Está certo Mas a gambá A escumbura é mais só pra... Mas por que é gostosa a carne da gambá? A carne é boa É carne boa O predador da gambá, antigamente Era o caissara Hoje já não... É... Hoje a gambá... A gambá ninguém quer saber, né? Anda no telhado por aí tudo Aí a gente põe comida Eles ficam no forro na casa Ficam no forro E a gente põe comida pra eles Fica por aí afora Né? Aqui mesmo em casa Se você esquecer a banana aqui No outro dia não tem banana no passarinho Não tem mais É, mas sua casa não tem forro, né? Não tem forro Não tem respaldo ali também É Mas ela fica por cima do telhado Essas coisas, então... Mas ela vem de fora Vem do mato Esquilo também vem Tem, tem Aí a gente chama ele o caxinguelê Caxinguelê É que o esquilo seria o... O caxinguelê americano, né? Ele rouba banana, né? É o caxinguelê Ele come vários tipos de frutas Ele come banana, mas não é o comedor de banana, né? Não Não Ele come o mais é o coquinho Coquinho São os cocos, a xerimê É isso Né? Aqui tem o coco dendê também Que ele come Aqui tem o dendê? Tem A turma usava dendê aqui? Não E até hoje O caixara não é chegado Não é chegado Fazer a comida com dendê Com dendê, né? Nem coco também não usava, né? O coco também não usava, né? O coco também não usava, né? Que tinha o coco pindoba Tinha o coco breja uva Que a gente colhia E comia, né? Ou fazia uma farinha de coco Mas não era Não era usual, né? Não era usual Na época Porque todas essas coisas Tudo era de época, né? Quer dizer Na época da fruta Você tinha banana Você tinha A banana é direto Mas no calor Ela fica melhor É Amadurece melhor Amadurece melhor E engorda Na época da abacate Tem muito abacate Ainda tem, né? Tinha na época da laranja A época do limão Vocês comiam direto essas frutas? Na época Abacate Abacate, laranja Que jeito vocês comiam abacate? Abacate com farinha e café Ah É o que mais se comia Era o abacate E entrava no café Ninguém falou do abacate A primeira pessoa que tava falando assim É O abacate Quer dizer Todo abacate Tem umas qualidades de abacate, né? Sim Então o abacate Aqui pra nós Era comida Com café Agora a banana era pra tudo A banana era peixe com banana A banana madura Você punha na chapa Assava Aí depois fazia Né? Quem quisesse fazer um meladinho de De açúcar Colocar em cima É, falando isso Açúcar vocês não tinham, né? Ah, não Tinha o açúcar Mas era difícil, né? Porque o açúcar Vinha de Santos Tá Né? Então não tinha E a... Mas aí fazia, ó O melado de garapa Ficava guardado Ficava guardado Sempre tinha guardado dentro do litro Dentro do quê? Litro? Litro de vidro tinha Agora não tinha essas garrafas pet Que não tinha Não existia plástico ainda, né? Não existia plástico ainda, né? Não existia plástico na época, né? Mas o café vocês adoçavam o caldo de cana? O café era feito o café de cana De cana De cana A maioria do café era de cana No engenho Quando tinha açúcar Que o tempo tava ruim Que não dava pra moer a garapa Pra tirar, moer a cana Fazer a garapa Então você fazia o café de cana Quer dizer, aí usava o açúcar Nos dias que tava ruim Que não dava pra ir na roça Buscar cana Tá certo Porque toda a roça Todo o pessoal plantava a roça de mandioca E o aceiro da roça tinha banana E tinha as canas Ah, no aceiro tinha banana e cana E cana Sempre tinha Todo caissário tinha a roça dele Então no aceiro tinha isso aí Plantava-se as couve também A couve não era plantada Não era de costume do pessoal fazer horta Não? Era plantado na roça Né? Então no aceiro da roça tinha Tinha o pepino Tinha a couve Quer dizer assim, era na casleira Era na casleira Isso Quando você montava essas coisas Então já plantava uns pés de couve Então Era lá que tinha as coisas de horta É E no quintal de casa tinha os temperos Que era o coentro O caissário usa muito coentro E aquele tomatinho Tomatinho e cerejinha Tomatinho e cerejinha Vocês tinham a taioba, serralha, caruru? Tinha a taioba, serralha, caruru Comia isso Comia Comia, mas não era Direto Não era direto, né? Mas quando se achava E quando tinha Porque Tudo isso aí é época, né? Então o caruru não é sempre Não é sempre que tem, é verdade Então porque quando você fazia a roça Desmatava Quando você desmatava esses matos Desmatava aí Fazia o roçado Então em volta do roçado nascia muito o caruru Mas botava fogo também Normalmente o pessoal fazia o roçado no mês de maio Aí fazia o aceiro Você fazia o aceiro, acerava tudo Deixava no jeito Aí quando chegava a época que estava mais seco Que era meio de junho pra frente Fogo Aí botava fogo, né? Botava fogo Quando queimava bem Aí era mais fácil Quando não queimava Ficava ruim pra você trabalhar Porque tinha que limpar as coivaras Tudo, fazer as coivaras e queimar Aí você botava o tubo e plantava? Normalmente o pessoal sempre plantava meio de junho e julho Ah, já plantava em julho e julho? É, porque aqui você pode Aqui chove muito É, porque aqui se chover até chover Você pode plantar, né? Na varja você pode plantar em junho e julho Já no morro você pode plantar um pouquinho mais Mais tarde Mais tarde Mas sempre não passar no mês de outubro não Pra nós aqui Agora, da serra pra cima, pronto-se depois de novembro Já mais tarde, né? Já mais tarde, então Que a chuva chega mais tarde lá Então Que interessante Ô Zé, você lembra quando você começou a ajudar o pai e a mãe? Ah, desde pequeno A gente tinha que levantar cedo, né? Quer dizer, ia pra escola E depois da escola você tinha a roça Ah, você ia na escola então? Ia na escola, quer dizer Mandado ou por quê? Com oito ou não Era porque tinha que... A escola era perto de casa Na Caçandoca Ah, tinha escola Na Caçandoca Hoje é quilombola Hoje é quilombola A terra de quilombola, né? Mas na Caçandoca Nós tinha escola pertinho de casa E então a gente Com oito anos Colocaram na escola Então, mas Desde pequeno Você tinha que correr atrás Tinha que ver Você Caçar o camarão pra ir pescar O pai pescar Você Tinha que ver O camarão era o pitú da água doce Isso O camarão da água doce É Porque tinha peixe Você não precisava Se preocupar muito Quer dizer Na hora Quando dava as dez horas Você saia nas costeiras Ali pro perco Então você já trazia o peixe Para o almoço Para o almoço Ai que delícia Então aí você já Já ficava em casa Com a panela Com a água quente A banana cozinhando Ia lá Pegava o peixe Limpava e voltava Aí você fazia Era o peixe que caia No azopo Não tinha muita escolha Tinha muita escolha Quando vocês pegavam o camarão O pitú Com o que que era? Com a peneira ou não? Normalmente a gente pegava com balaio Com balaio E com a mão E com a mão Porque a gente aprendeu a pegar o camarão E tinha o riozinho Que o rio A gente deu o rio de Serventia Que tinha o rio que passava desde Desde cima da Lá em cima Que tinha o De Cia da Serra De Cia da Serra Vinha E tinha umas quarenta famílias Que morava na Caçandoca Então a maioria era descendente de escravo A maioria era descendente de escravo A maioria era descendente de escravo Que hoje Virou quilombola Certo Mas então esse rio É Serventia de todo mundo Então esse rio dava muito camarão Muito, muito camarão Dava muito É Mas era limpa a água? Não, a gente A água pra gente beber Não era dali Não era dali Então tinha as nascentes Ou tinha umas cachoeirinhas Que a gente ia buscar água Que gente trazia? Trazia na lata Quando tinha lata Ou então tinha que se virar Porque não tinha vasilha Então quer dizer Aí trazia e botava no pote No pote em casa Em casa quando chega Porque o pote era pesado Grandão Então ia enchendo o pote E aí trazia pra minha lata Então a gente trazia na lata Então no caldeirão Algum caldeirão que tinha Certo Esse caldeirão de alumínio Sempre existiu E do pote ia tirando com a caneca E aí tirava com a caneca pra beber E pra comer Então buscava cedo Já no outro riozinho Que a água não era muito boa Né? Mas era uma água limpa Então pra fazer a comida Menos ruim do que a serventia Ah sim A serventia não tinha Não dava Não dava E por isso que dava camarão né? Por isso que tinha muito camarão Porque o pessoal limpava peixe O pessoal lavava as louças Lavava as roupas né? Tá certo Então Falar nisso Lavava roupa era com sabão de cinza? Era com sabão É sempre com sabão Sabão feito em casa Porque Fale Não tinha Não tinha sabão assim Quer dizer De pedra né? De pedra Depois Aí começou né? Quer dizer Depois tinha os armazenzinhos Aham Então aí vinha Mas só que vinha de Santos De barco? Vinha de barco Aham Então tinha três barcos Porque ali na Caçandoca Era um porto Quer dizer eram três portos Quer dizer Vinha de Caraguá pra cá E eu não sei os portos Que tinha antes da Caçandoca Sei Aí tinha Caçandoca Praia da Fortaleza Uhum É praia da Enseada E o Batuba Quer dizer são esses três pontos Que ali Tinha três barcos Que fazia esse Esse trajeto Né? Os nomes do barco Eu acho que era o Sul da América E agora eu esqueci Era o Mas tinha Tinha dois barcos Era dois barcos grandão Que era um traineira Depois virou o barco de Virou o barco de 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 Pegava o pessoal Levava pra Santos Porque o pessoal saia daqui O pessoal saia daqui Pra ir trabalhar em Santos Então levava o pessoal Trazia o pessoal Mas trazia as encomendas que vinha E levava o que o pessoal produzia Que tinha peixe seco Aí eles traziam sal Traziam querosene E traziam a roupa Roupa Mas aí deixava na venda E vocês comprava da venda Isso aí Descia da canoa Aí você trazia na canoa Quando o marco emitia Então o barco ficava esperando Aí descia na canoa Da canoa trazia E quem comprava Era o dono do armazém E revendia pra vocês? Aí revendia pro pessoal Aí comprava fiado Depois quando tinha dinheiro E nada pagava E pra lá pagava Devia pagar o que? Uma vez por mês? É quando tinha dinheiro Quando aparecia dinheiro Quando aparecia dinheiro Não era Como é que o pai ganhava dinheiro Por exemplo? É porque meu pai sempre pescou Mas ele sempre saia Vinha pra Maranduba Ou algum serviço pra alguém Essas coisas Pra prestar serviço Porque já tinha Na Maranduba Já tinha alguma casa de turista Ah Então aí vinha fazer o jardim Ou vinha fazer algum serviço Então Ganhavam os trocados Ganhavam os trocados Se quiser sair da caçandoga Vinha até Maranduba Pra ganhar os trocados Porque a Maranduba Não era mais desenvolvida Mas ela Como passou a rodovia Então ela A praia foi logo Comprada pelos turistas Pelos turistas né E vocês usavam sapato Quando criança ou não? Não Andava de pé no chão Quer dizer Tinha um sapatinho de prástico Que chamava verlon Ah Verlon Acho que eu lembro Aí depois Passava muito tempo Surgiu o sapato Passo dobro Então quer dizer Mas normalmente O nosso pé era descalço Descalço Não tinha A roupa nossa Era um short de mescla E só Aí você vai dizer Mescla Não tinha o jeans Não existia jeans Naquela época Então o pessoal Minha mãe Sempre Minha mãe foi curiosa Minha mãe costurava Então ela Comprava essa mescla Que é um tecido grosso E fazia um shortão De coisa Então todo mundo Era o mesmo short Todo mundo igual É igual Então quer dizer Mas tinha camisa A camisa se vestia Quando tava frio Quando tava frio Mas era isso aí E ficava com a perna Toda arrebentada De mordida de borrachudo De mordida de borrachudo Porque tinha muito Tinha borrachudo Tinha muito mais que hoje Ah sim Hoje não tem Hoje não tem Então a perna sangrava tudo E as criançadas Que eram meio alérgicas Sofria Sofria E tinha o pessoal Que vinha de fora Não conseguia ficar muito tempo Nem ficava E o maior acidente Que aconteceu Quando isso Foi em 58 58 para as décadas de 60 Você lembra? Eu era moleque Pequeno Bem pequeno Então até 64 O maior acidente Que aconteceu para nós Foi um acidente Que eles colocavam Porque o pessoal Começou a comprar As terras E não aguentava borrachudo Então colocavam Um veneno Chamado BHC Ou então o DDT Que era o mais forte Então tinha o pessoal Da SUSCEI Que tinha outro nome Mas iam lá Primeiro eles Passavam lá E botavam Nas casas Tudo que ficava Com os pó branquinhos Na casa de pó pique Matava tudo Que tinha na Em volta da casa Matava tudo Que estava na casa Barato aquilo Alagarbicha Passarinho 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 Tudo que comia Morria E eles falavam Que não fazia mal Aí depois Que o pessoal começou a comprar Os terrenos Que teve O pessoal comprou As terras Porque Acho que foi no governo Ademar de Barros Que eles compraram Sim Uma parte da Ilhabela Compraram uma parte Aqui de Caraguá E depois queriam comprar Várias partes Do litoral E aí então Eles trouxeram Não sei Em outra região Mas na Maranduba Caçandoca Essas coisas Colocavam BHC na água Para matar O borrachudo Na água nas nascentes Nas nascentes Lá em cima Que nem tem um veneno Hoje que controla As larvas do borrachudo Então eles colocavam BHC Quando colocavam Nos primeiros dias Nos primeiros Não podia beber água Não Mas eles não avisavam Não avisavam Nos primeiros Mas o que matava De peixe De camarão Essas coisas Então teve uma época Que não tinha camarão do rio Faltou Não tinha camarão do rio Então quer dizer E os próprios peixes Que já tinham na boca do mar Na boca do rio Que vinha a tainha Roubar as coisas Foi ficando escasso Tá porque Acabou o alimento deles Acabou o alimento E a própria água Saia contaminada Claro Então quer dizer Aí Então isso aí A gente sentiu Porque os peixes Que eram pegos Próximo da praia Próximo da boca do rio Essas coisas Foi sumindo E os passarinhos Cobras Essas coisas Você achava os passarinhos Pulando A gente corria atrás Para pegar o passarinho Para matar Para comer O passarinho estava seco Quer dizer Era a própria água E foi sumindo Muita espécie sumiu Do passarinho Então isso aí Foi uma Como se diz Uma catástrofe Que deu no ritoral Sem respeito Primeiro eles começaram A colocar na casa Para matar a barata Para matar Que tinha Como se diz Tinha muita praga Eles achavam que o caissá Tinha muita praga E aí então eles punham Esse Esse bombeio lá na casa Assim Quer dizer Passavam uma bomba Era pó mesmo Era líquido Aí virava o pó Aí virava o pózinho branco E sabe Que ele matava tudo Que tinha por perto E depois botaram na água E tinha o pessoal da SUSEM Que depois acabaram Morrendo com problema Ficou sem a visão Ficou com problema Estômago As pessoas que aplicavam Porque eles botavam Nas costas Não tinha orientação Sem proteção Nenhum Então esse pessoal Ô Zé Que triste isso Viu Mas agora me lembrei Uma coisa Quando vocês ficavam doentes Ou precisavam de ser médico Alguma coisa Como fazia? Ah Quer dizer Quando ficavam essas coisas Normalmente Quer dizer Nós Nós somos em sete Eu sou em sete irmãos Eu sou o terceiro De cima pra baixo Deu o primeiro Então eu sou o terceiro Nós estamos todos Até hoje vivos Mas Por que que está vivo Você não sabe Porque quando tivemos sarampo Ficou todo mundo doente Então a situação ficou triste A febre era muito forte A mãe não dava sabugueira Para vocês? Dava banho Dava banho Dava banho Dava chá de sabugueiro Tinha o resgorde Minha avó Era uma pessoa simples Mas ela tinha conhecimento Ela era parteira Então ela tinha conhecimento De como tratar das pessoas Então ela dizia Não, você não pode sair Aí fazia um regime de boca Não era todo peixe Que podia ser comer Tinha muita coisa Que não podia comer Os sete filhos pegaram tudo? Os sete filhos Porque no começo Era só eles Na época que eu tive sarampo Era seis que nós tínhamos Depois que nasceu A última Demorou um pouquinho Foi tudo de parteira? Foi tudo de parteira Era minha avó Que era a parteira Parteira da sua mãe Da minha mãe E tinha duas ou três Que era Mas sempre a minha avó Que acompanhava o parto Da minha mãe Da minha mãe Das minhas tias Do pessoal ali Então a minha avó E eu acredito Que ela falasse Eu peguei muito filho Muito filho Mas eu não sei Quantos que eu peguei Mas eu peguei muito Então Da família Quase todos eles Nasceram com ela Então E ela era Que cuidava de nós Com chá Com cuidado Com essas coisas Então porque Minha mãe sozinha Não dava conta E minha avó Se preocupava com nós Então vocês foram criados Não É que a É Nós morava Morava assim Na casa que eu falo Eu sei que era perto da praia E a minha avó Morava do lado Do lado Que tinha a casinha dela Que tinha a casinha dela Que ela morava lá Assim mas por exemplo Quando Era uma coisa mais grave Uma picada de cobra Uma mordida de cobra É Aí quando Acontecia isso Que aí você Ou levava pra Santos Ou você Tinha que dar um jeito De levar pra Taubaté Pra o Santos ou Taubaté É Pra o Santos ou Taubaté Porque o recurso Na cidade era pouco Não tinha Ou Batuba Caraguá Caraguá Até antes da enchente Caraguá era Bem Bem Inferior ao Batuba Depois que teve Enchente em 67 Foi que Caraguá desenvolveu E hoje Caraguá É uma cidade boa Para tudo É Mas o Batuba Era bem mais velho Que Caraguá E tinha mais recurso Tinha mais recurso Mas a Santa Casa de Batuba Não tinha muitos médicos Tinha os médicos, como se fossem esses médicos hoje médicos de família Que tinha o doutor Fraga e o doutor Benedito O doutor Benedito é o primeiro Então esse doutor Benedito salvou muito o Caissara Aí você vai dizer por quê? Porque morria muita gente de ataque de bicha Ataque de bicha não era o bicho que atacava Era a numbriga, né? Sim, morria mesmo Morria, então quer dizer, como tinha muito Então acabavam matando as criançadas Então as crianças sofriam muito com... E então esse doutor Benedito trouxe o vermífico que chamava parvimina 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 E então ele andava e distribuía para os Caissara tudo Aí dava a loção do Scott Então depois veio o Biotônico Fontoro E a parvimina Mas a avó, por exemplo, não dava para vocês ervas de Santa Maria? A avó dava, é, porque ela dava o chá, ela fazia Mas só que a erva de Santa Maria, quando estava muito contaminada Não fazia efeito Não conseguia, né? Quando normalmente ela fazia o chá de hortelã E a Santa Maria, que é conhecido para nós caissara como canema Canema? É, canema Essa mistura? É, a canema É a erva de Santa Maria E para o pessoal do norte é chamado mastruz Mastruz, é esse mesmo, é? É, então... Você está por dentro, é É, então... Mas eu conheço bastante de planta de mato, né? Mas por que? Por causa da avó? Por causa da avó, porque a minha avó tinha todo tipo de planta, né? Para o estômago, para a frieira, para... O diabete eu não sabia O diabete o pessoal não... Não tinha o diabete? O diabete eu não sei se tinha Mas o pessoal não media Não tinha como saber, né? Mas então o pessoal... A sua avó benzia, não? Minha avó benzia É? Você não pegou dela, é isso? Não, não peguei dela, né? Mas aqui tem... No Puruba tem a Zaira E tem a dona Rosa que vence Que vence? Vence Será que eu consigo ir lá nelas? Consegue, ela consegue lá É, eu quero pegar o seu telefone Para depois você me falar onde é É aqui, é tudo vizinho meu aqui É, é Zaira? A Zaira é a dona Rosa Zaira é a dona Rosa É, e tem a dona Célia que vende a dona Célia Só que a dona Célia esse dia está meio acamada Porque ela já é de idade E teve um... faz tempo que ela teve um derrame Eu queria conhecê-la Então, mas... Legal Vamos pular para a parte da música Porque a sua história está muito interessante O jeito que você conta está muito legal É Mas você faz parte do grupo de fandango, da turma aí não? É, eu faço parte do grupo do fandango Eu faço acho que uns três anos Que eu já venho acompanhando, né? Aí depois eu entrei para o grupo E agora eu sou irmão do povo fandangueiro Mas você caiu no grupo ou laçaram você? Não, eu fui acompanhando devagarzinho essas coisas Depois eu era meio xereta E aí depois convidaram eu para participar do grupo Mas você é dançador? Eu gosto de dançar o fandango Eu gosto de tocar Eu toco o pandeiro e a caixa, né? E a caixa? É Ah, que legal Mas você falou que desde pequeno tem o negócio do Shiba na sua casa, né? Ah, sim, assim Meu pai gostava de tocar uma viola, gostava de tomar uma cachaça E meu pai era festeiro A família do meu pai, meu avô e minha avó já gostavam dos fandangos Já gostavam da folia Quer dizer, o meu pai quando criança, ele conta a história Que a folia do Divino chegou na Praia Grande do Boneto E a minha avó já se preparava, né? Com o peixe seco, com a galinha, com a farinha Com as coisas para alimentar o pessoal E chegaram na Praia Grande do Boneto E depois o mar, porque a Praia Grande do Boneto Ou você vem a pé Tem acesso a pé Ou de barco É, ou de barco É, ou de barco, é Já fui a pé Antes era canoa Antes não era barco Antes era canoa Então, quer dizer, aí chegaram lá, o tempo arruinou E o pessoal folião de Folia do Divino gosta de festa Sim Então, quer dizer, aí ficou quinze dias Quinze dias eles ficaram na Na casa da minha avó Comendo, quer dizer, porque o tempo arruinou O tempo arruinou, o mar arruinou O tempo choveu E aí foram comendo Foram comendo o que tinha Comeram o estoque de farinha Comeram o estoque de peixe que tinha Comeram as criações, tudo o que E minha avó apavorada E falei, e agora? Como que eu vou fazer? Vamos ter que buscar comida na casa dos vizinhos Mas aí começaram a fazer promessas Porque o tempo... Porque o tempo ficasse bom Pro pessoal ir embora E aí... Mas ficou quinze dias Ele falou, ficou mais ou menos Ele não lembro direito Que ele era criança também Falou, mas ficou uns quinze dias Durante o dia cantava folia E quando chegava das três horas pra tarde Tomava banho, descansava um pouquinho E ferrava no bate-pé No bate-pé Então ficava... Foi a festa o tempo todo Que legal Então, quer dizer, mas aí já Meu pai já era... Meu pai tocava viola Na casa do tio Zaca Porque meu pai era três irmãos Era o tio Zaca e o tio João E o meu pai Então ele já gostava de cantar O tio Zaca tocava viola muito bem Cantava, né? Meu pai tocava viola E cantava também Só que... Ele era meio proibido Porque quando saia Tomava umas cachaça A minha mãe ficava brava Ah, entendi Ele era meio amarrado, né? Mas meu pai gostava E o seu pandeiro Você aprendeu depois? Ou já de pequeno? Não, desde pequeno Desde pequeno Desde pequeno eu aprendi a fazer A parte de pedra Pescar Fazer as coisas De madeira Mexer com o remo Essas coisas Desde pequeno Só que como depois eu saí Pra trabalhar fora Essas coisas Então fui ficando Depois... Eu retornei depois Não é? Porque faz um tempinho Que eu tô aposentado Então depois que eu aposentei Foi que eu comecei a voltar A participar do grupo Mas eu sei fazer a rede Eu sei fazer O tipo de rede que você quiser Não sei fazer o cerco Porque meu pai fazia Meu pai era caissário Que sabia mexer com todo tipo de rede Rede de arrasto Rede de tainha Rede de cerco Tarrafo Todas as coisas eu fazia E por exemplo Esse enelme roxo aí Cará roxo, né? Você que plantou? Esse cará foi plantado Aonde? Eu plantei aqui no quintal Mas ele planta Agora mês de outubro Ele brota Ele brota Aí forma a coisa Aí ele fica Sobe a rama Sobe a rama O cipó, né? Que é o cipó E fica Aí quando chegar mês Quando ele vai estar bom Pra você colher Ele morre É do mês de junho Que seca a tralha Quando secou a tralha Aí some tudo Aí ele tá enxuto É E aí você pega a raiz E aí você pega a raiz dele Então quer dizer Agora nesse mês Qualquer lugar Se você deixar aqui dentro Num balai Qualquer lugar Ele começa a brotar Brota tudo Então mês de outubro Ele brota Então Mas esse cara foi plantado Prantei aqui E plantei lá na Marandu Aham Legal Mas vamos ver Se o seu Neko Tá afim de tocar alguma coisa É Pra você acompanhar Onde o pandeiro Essa é a vassoura Eu falei pra você Essa é a vassoura De gosma Ah essa aqui Que a gente varria a casa É que tal Qual que é Isso mesmo Vamos botar aqui na luz Mas essa Essa é a vassoura Essa eu chamo de guachuma Essa é guachuma Não não É Eu chamo de guachuma E tem a vassoura do morro Do morro Que parece o alecrim Alecrim do campo Que é a vassoura do morro Que essa aí É a guachima É O pessoal usava Pra barrer casa Pra limpar o coisa Limpar o quintal Mas essa é a guachima É E isso aí serve pra fazer em praça Também viu Ah é Em praça pra machucar Pra machucar Machuca ela Macera ela E põe um pouquinho de sal Se quiser Se não quiser Essas coisas Então E ela serve pra em praça Legal Vou ver se o seu Neko Seu Neko tá inspirado Pra tocar uma viola Não sei Não sei Só pra encerrar Pra ir tocar um pandeiro Pra ir xixi Tá meio desanimado seu Neko? Não Tá bom Tá bom? Cadê a viola? Tá no carro Tá no carro Pode passar Pode passar Vocês comem doce? Depende do doce, né? Fez doce? Doce de mamão Doce de mamão Opa Opa Se quiser experimentar É que eu fiz Eu fiz pra festa Sobrou Fiz bastante E aí o pessoal Então Eu não achei a baqueta A baqueta sumiu Vai pra papadeira Ou tá A levadeira Deve acompanhar Como foi Mas tava aqui Tava aqui fora Tá aqui É uma melina É uma melina Que a bãe Na mato tem certos bichinhos Que faz eu lembrar O passado É de toda coisa Que eu também tenho Que eu também tenho Que eu também tenho Que eu também tenho É dar uma saudade no peito E sai do treinador que nos traz É dar uma saudade no peito E sai do treinador que nos traz É dar uma saudade no peito É dar uma saudade no peito E sai do treinador que nos traz É dar uma saudade no peito 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 Então, né? Como é que se chama isso aí que você colocou? Tem uma chamada Bátedão Música Do fandango Faz parte do fandango, tudo isso é música que a gente canta assim, faz parte do fandango. Acho que é o ônibus da escola, né? É o ônibus da escola, e as crianças abrem parte aqui. Canta um azinho aí agora, Paulo. Se tocar aí vai me lembrar que é... Verde que é triste aqui aí, pra ela fazer um verso. Faz aqueles verdinhos aí, que tem a carne, a farinha, tem a... Como é que você sabe? Verde que é o verdinho, gente. Eu não quero ficar de moleque, eu não quero ficar de branco. Eu não quero ficar de branco, eu não quero ficar de branco. Eu só canto a canarede, canto a depois da ser. Eu só canto a canarede, canto a depois da ser. Eu só canto a canarede. Música 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 Esse pandeiro é seu? Esse pandeiro é meu. Que bonito ele. É um rapaz do sertão do Batumirim que fez a caixa e fez o pandeiro. Esse é o Léo. O Léo faz tudo. Mas ele não é Caissara. Ele veio do interior de São Paulo. Mas ele trabalha por aqui e faz a caixa e faz o pandeiro. Ele é artesão? É de percussão. Ele faz percussão. Isso aqui é cor do que? Isso é cor de carneiro. Carneiro? É. Cor de carneiro. Quando dá o pilo, aqui embaixo já é outro. É. Uma vaqueta parece. É mais agudo. Mas dá para bater também? Dá. É só esticar. Tanto faz. Esse aqui já é mais. Esse aqui está se falando sem tanto bater. Ah, saiu Léo. Esse aqui é o filho dele. Não. Esse aqui está na tralha. Esse é a semente. Tá, mas esse é o filho dele. Esse aqui está na tralha. Lá em cima. Agora esse aí é a raiz dele. Esse aqui é o caramuela. Eu já vi a raiz. Mas é a raiz. Esse é a raiz do caramuela. Essa é a raiz do caramuela. Essa é a raiz do caramuela. Só que isso aqui está na tralha. Eu sei. Isso aí já é bom. Conheço. Tá bom, Manuel? Só não tinha visto por baixo da terra ainda. É. Queria um motivo da terra. É. Olha aqui, ó. Oh, misericórdia. Você está bem com doceira? Não. Eu faço o doce. Não é um... Vou lavar uma caneca dessa. Está lavado já. Era tudo o que você queria, né, Péola? Nossa, adoro doce. É. Mas se você vai diminuir um pouquinho, é tudo isso que você vai colocar? Tá bom, Gabriel? Vamos lá? Tá bom o doce, né? Tá ótimo. Tá com uma cara ótima, viu? É. Só ele que não tá comendo. Só quem fez que não tá comendo. Não, mas eu vou comer. Ah, bom. Tá bom. Eu vou comer. Senão ele fica desconfiado. É, não, não. Pode comer. Pode comer. Não tem perigo. Não tem perigo. Um velho pra gostar de doce, cara. não tem perigo. No meu carro não tá comendo. Não tem perigo. Aí não, não. Não tem perigo. A canha tem areia na poliseira, quem tem? É. 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 É.